Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Eu estou aqui novamente. Só que antes de começar, deixa logo o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, galera. E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver, joga, ok? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial. E qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial! É, Novote tá... E galera, meu TikTok é Velhote Oficial pra quem quiser seguir. E o canal do Novote é Joga Novote, se inscrevam lá que tá rumo a 50 mil inscritos. E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games que está rumo a 150 mil inscritos. E lá nós três juntos jogamos Roblox, beleza? Então, muita gente pediu para eu trazer de volta esse jogo. Se vocês querem mais uma parte desse jogo, comenta aí. Eu quero mais uma parte do jogo da Cidade de Massa, ok? Comenta aí, pessoal. Muitos, eu quero o jogo da Cidade de Massa. Isso aí. E muita gente pediu para a gente explorar aquele templo que a gente encontrou lá na Ilha Secreta. Lembra, Novote? Lembro, só que eu acho que tem um problema. O quê? Tu lembra onde ele fica? A gente tem que procurar, eu acho que eu lembro. Provavelmente, tu lembra que quando a gente foi lá no hospital, atrás tinha tipo um barco lá que tu até viu? Ah, eu lembro. Mas não era na praia não, né? Não, ele é dentro... Então a gente vai fazer assim, a gente vai para o hospital, a gente vai pegar esse barco e de lá a gente vai para a Ilha Secreta. Da Ilha Secreta nós iremos para o templo. Então, é uma viagem tanto. Então, segura aí, continua com a gente que embora, Novote. A gente tem um trabalhão. Primeiro, a gente precisa de um veículo para chegar até o hospital. Então, simbora. Essa bola aqui não é um veículo? Cadê? Tu já pegou? Ah, não, não. Eu pensava que era tipo aquele pula-pula, não tem? Ah, sim, sei. Bora lá, bora procurar. Olha ele, falando nele, ó. O quê? Pula-pula? Olha ele, ó. Aqui, ó. Tá vindo? Ah, tá. Tu vai pegar ele? Tu não quer um também? Tá, vai, eu vejo se eu encontro algum... Algum veículo. Ih, peguei! Eu peguei muito errado. Não, não fale. Enganei, Novote. Tá, Novote, tá. Eu vou ser bonzinho, vai. Tu encontrou primeiro, então pode ficar com ele. Eu pego o meu veículo. Tu vai a pé? Não, eu vou procurar... Ah, tô aqui no shopping. Ah, já sei. Eu vou pegar meu carro conversível que eu peguei da última vez. Então, bora. Ah, antes disso, pessoal. Pula bem alto. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Quero olhar quanto dinheiro eu tenho na minha conta. Ah, eu quero ver também. Eu quero comprar minha casa. Será que a gente esqueceu do último trabalho que a gente esqueceu de depositar? 105. Ixi, Novote, acho que esqueceu. Que foi o do caminhão de lixo, eu não acredito. Oi, e deu um trabalhão, não foi? Foi, poxa. A gente tem que lembrar. Lembrando que a casa, ela custa, se não me engano, uns 700 reais, né? É, agora a gente vai ter que juntar. A gente não pode gastar com nada. Bora lá. Arruma o hospital pra gente ir pra Ilha Secreta em busca do templo. Templo misterioso. Vamos lá. Bora aí. Vai na frente que eu tô te seguindo. Tá me seguindo? Tu consegue me alcançar? Eu sou bem mais rápido. Ah, não. Tchau, Robote. Ficou sozinho aí. Quis ir de pula-pula? Perdeu. Tô aqui no meu conversível. Eita, tu já tá longe. Cadê tu? Tá, vou te esperar. Onde é que tu tá? Tô indo. Tu ainda tá no shopping, Novote. Tu ficou aí parado. Tô indo, tô chegando. Meu pula-pula tá bem rápido. Ah, tu trocou de carro, né? Bora, agora de igual pra igual. Tá, bora. Se arrependeu, né? Eita, Novote, me espera. O que tu tá fazendo aí? Vai, tô indo, tô indo. Ai, não. Ah, não. O que foi? Eu caí na água. Eu caí na água. Eu não acredito. Sério. E agora? Vou ter que sair daqui. Socorro. Me espera, me espera. Eu não vi que aqui tinha uma água, Novote. E agora? Ah, voltei. Voltou pra onde? Eu tô aqui, não sei. Tô num lugar perdido. Ah, tu perde a ponte. Não, peraí. Cadê? Eu tô vendo aqui que tá bem longe. Eu não acredito que eu vim parar no shopping de novo. Calma. No shopping? Ah, não acredito. Eu tô indo aí, então. Te buscar. Peraí, eu vou pegar um carro aqui e eu te encontro. Eu tô na ponte. E a ponte tá lá. Ah, tá, tá. Já tô te vendo, tô te vendo. Aham. Me dá uma carona, por favor. Eu quero uma carona. Eu não sei como é que eu caí. Tô chegando aí bem rápido. Não, não, não. Vai, eu vou aqui atrás com mais emoção. Bora. Tu vai me guiando, então, tá? Porque eu não lembro onde é que fica. Deixa eu só segurar aqui e pronto. Olha, falando em barco, olha lá. Bora. Vai, segura. Então bora. É em direção ao hospital, né? É o hospital. É pra... Pra direita, né? É pra direita. Vai. Pra direita. Olha aquela montanha ali, ó. Ah, pessoal. Pessoal, se vocês querem... Ó, vamos lançar aqui um desafio. Se vocês querem que a gente explore a montanha gelada, comenta aí. Eu quero a montanha gelada, que no próximo episódio a gente vai pra lá, porque hoje é do templo. Cadê? Onde que eu sou? Essa montanha gelada deve... Ali é o hospital, ó. Aqui, ó. Gigante. E tu tá vendo que tem tipo um fio, assim, uma tirolesa lá da montanha gelada. Tá vendo? Ah, então deve ser legal. Quando a gente chegar lá no topo, a gente vai poder voltar pra cidade bem rápido, né? Verdade. Então bora. Novote, bora procurar aquela lancha, aquele barco que a gente tinha visto lá de cima. É aqui atrás, ó. Ali, ali, ali. Achamos. Boa. Vamos lá. Boa. Bora em busca do nosso barco. Fiquei meio confuso aqui, ó. Eu também fiquei. Calma, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, vamos lá. É melhor, tio. Acho que é melhor tu dirigir. Tu pilotar, quer dizer, porque tu sabe que eu não sou muito bom. Tá bom, então. Né? Eu acabo batendo nas coisas. É verdade, Novote. Chegamos direto para o templo. Olha, tem tipo umas rampas. Da hora. Eles sabem que eu tô pensando. Geralmente, esses templos, eles têm armadilhas lá dentro. Mas também, ao mesmo tempo, eles guardam tesouros. É verdade. Então bora, pode ir? Tô me segurando aqui, ó. Pode ir? Pode ir. Rumo à Ilha Secreta. A Ilha Secreta. Ah, não, pode ir. Vou passar pelas rampas. Lá vai. É nóis. Cuidado. Cuidado aqui. Eu tô me segurando aqui. Uou! Tá tudo ok aqui. Tudo tranquilo. Vamos lá. Mais uma vez, mais uma rampa aí. Lá vai, lá vai, lá vai. Uou! Que melhor tu sabe pra onde tá indo, né? Eu acho. É por aqui, ó. Lembra que a gente viu um navio? Ela é tirolesa ainda, né? É, eu acho que é, Novote. Ela deve ter várias. Mas ela tá ligando o navio, ó. Ixi, então sei lá. Cadê a Ilha Secreta? Ah, Ilha Secreta dá uma volta aqui, lembra? O que que tá acontecendo aí, Novote? Tá enjoado? Não, é porque tá indo muito rápido. Como é que o Novote tá no meio do barco? Caído quase. É porque eu achei que ficar deitado assim é mais seguro, entendeu? Tem um farol também ali pra gente explorar depois. Tem muita coisa. Essa cidade aqui, né? Ah, legal. Muito grande. Será que... Esse farol tem cara de que guarda algum segredo. Verdade. Olha ali, ó. O que é aquilo? É a ilha? Ah, aquela é a parte que a gente foi que tinha um foguete. Ah, é que é a ilha? Ah, tamo chegando. Sabia, Novote, que eu tava... Não tava errado. Tava tudo certo. Então bora estacionar nosso barquinho aqui que a gente tem que pegar ele de volta. Olha ali. E olha que tem um... Eita, um navio lá longe também. A montanha é gelada. Pode ir em outro episódio. Aham. E ela chama muita atenção, né? Não tem como a gente não querer ir lá. Tu lembra que quando a gente veio aí na Ilha Secreta tinha tipo uma asa delta? Será que dá pra gente chegar voando lá? Não era asa delta. Não era tipo ultra leve, né? Essa aí lá. Bora pegar aí. É tipo aquele negócio que... É tipo um avião. Ele tem motor. Chegamos. Calma aí. Deixa eu ver. Eu vou estacionar. Não pode cair na água. Tá. Tem que cair na direita. Tá estacionado não? Não. Tu vai subir aí? Tu conseguiu? Consegui! Já vim pra cá. Vem. Tô subindo. Eita, quase. Cadê? Ah, tá. Com medo. Pronto. Consegui. Como é que a gente vai fazer pra ir pro templo? O templo é lá naquela ponte. A gente vai andando? É. Ah, não. Tu lembra que tem uns carros aqui? Vários carros a gente pode pegar e fazer tipo uma expedição na floresta até chegar lá. Helicóptero. Tem dois. Bora. Cada um pega um? É. Cada um pega um. Bora lá. Você já peguei o meu. Peguei o meu. Simbora. Expedição na floresta. Eita. Olha o que eu fiz aqui, ó. Já fazendo besteira. É pra ir pelo meio da floresta mesmo? Ah, não. Tem um caminho. Tem um caminho aí. Nossa, tá de noite. Se lá tivesse, sei lá, um monte de armadilha estranha. Esse tiver dinossauro lá. Será? Já pensou. Esse aqui tá parecendo o parque dos dinossauros, né? Tá mesmo. Aqui a floresta fechada. Esse carro desse jeito aqui. Será que é esse caminho certo? O que é aquilo ali? Aquele lugar onde tinha um portão. O que é isso? Ah, um monte de carro de Fórmula 1. Como assim? Do nada esse lugar. É. Será que eles apostam corrida? Bora tentar antes de ir pro templo apostar essa corrida? Não, acho que a gente pega um desse e vai com um desse. Não, é trabalho, Novot. Ah, é trabalho. Ah, vai ter uma corrida, então. Corrida da floresta. Vamos aceitar, então. Porra até o checkpoint. Ixi, então bora. Então, é tu que tá aqui do meu lado, é? É. Bora. Vambora. Tchau. Êêêêê. Eita. Eita. Que foi isso? O que aconteceu? Foi pra onde? Eu vou, hein? O Novot me explodiu. O que aconteceu? Eita, eu não vou perder. É porque eu bati com muita força em ti. E tu tá onde? Eu tô aqui na corrida. Não, não vale. O Novot me atrapalhou, me sabotou. Eu queria ver como é que ficou aí, onde tu foi parar. Mas eu já tô aqui de volta na corrida. Ah, já? E como é que tu voltou? Voltei. Tem que pegar o checkpoint. Tô conseguindo. Ele tá escuro. Novot, calma que eu vou fazer a mesma coisa que tu fez comigo. Ih, tu entrou numa caverna aqui. Que isso? Eu já passei por essa caverna faz tempo. Eu tô perdida pra cá mesmo? Cadê o checkpoint? Eu perdi o checkpoint. Aqui. Achei. Eu já peguei vários, ó. Nossa, o Novot tá muito na minha frente. Agora pera que eu tô chegando perto de ti. Até que o caminho aqui depois da caverna é tranquilo. É, tá tranquilo mesmo. Não tem curva não. Uhul! Eu tô indo pra floresta! Ah, porque sabe por que aconteceu isso? Ah. Porque a gente pegou aquele negócio de aumentar a velocidade. Aí eu bati em ti. Ah, verdade. Eita, essa floresta é gigante. Olha aqui o negócio da velocidade. Peguei. Eu bati. Ah, bati. Eu bati na ponte. Ainda bem. Ainda bem. Que bom saber. Pronto. Pera aí que eu tô indo de volta. Me espera. Eu tô chegando já. Já? Eu acho que já. Será que só tu que vai ganhar o dinheiro ou eu também? Quando a gente pega o checkpoint aumenta o tempo, né? É. Eu bati na árvore. Ih, tô te encontrando. Lá vai. Ou não. Pera aí, calma. Peguei aqui. Mais um. Peguei mais um. Bati na árvore. Opa, tô chegando. Eita, que é muito veloz. Ai, ai, ai. Já me viu? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eita! Ai! Ah, ele é chegado ali. Não, não. Não adianta. Tu não passa mais. Por quê? Porque eu acabei de vencer. Ah, não pode. Não acredito. E eu liberei um... Como é que é? Uma roupa de... Uma roupa nova? Tu ganhou dinheiro? Eu cheguei! Eu acho. Ah, não. Eu acho que a gente tem que ir lá falar com ele. Cadê? Eu não tô com saco de dinheiro nenhum aqui. Cadê nosso dinheiro? Mas ele foi na conta. Ali, tá ali ele. A gente foi enganado. A gente não vai ganhar dinheiro. Não, a gente tem que falar com ele. Ah, ele vai falar com ele. Ele vai dar pra gente. Tá. Senão a gente pode ficar com esse carro de brinde, né, Novote? Eu vou ficar de brinde. Eita, não. Ele vai fazer outra corrida. Outra? Eu acho que era só mesmo pra ganhar roupa. Ah, não acredito. Então a gente pode ir pro templo de carro de corrida. Tchau. É. Vou ficar com esse carro, tá, amigo? Tchau. Agora tu lembra o caminho? É por aqui. Ó, vem. Aí não foi onde a gente foi fazer a corrida? Não, ali, ó. Tá vendo que tem uma, uma... Ali não viu uma cachoeira? Tem uma cachoeira secreta. Ah, é verdade. É porque era outro caminho. Olha, uma cachoeira... Ah, mas a gente não pode tomar banho de cachoeira, né? É. É verdade. Calma, calma. Eu tô nervoso, Novote. Calma. Ei, sabe o que eu acho? Na hora a gente foi teletransportado pra outro lugar. É, é tipo uma corrida fora daqui. É outra dimensão. Mas é muito legal, assim. Eu gosto de lugar assim. Eu vou te empurrar. Floresta. Tchau. Olha, essa caverna não é estranha. Essa caverna foi pra onde a gente passou. Acho que é pra cá. Novote, a gente tá perdido na floresta do templo. Eu acho que é por aqui, subindo, que a gente tem que sair lá no... E vai sair naquela ponte, né? É, lá em cima. Ah, então é verdade, verdade. A gente viu ele de cima e tinha, tipo, uma montanha do lado. É verdade, então bora. Tchau. Ó, quem olhar primeiro, avisa. Tá. Olha aquela ponte! Ó, passei por ela. Peraí, peraí. Então bora avistar. Ali, ó. Já vi. Já vi o templo. Ali, ó. Dá pra ver daqui. É verdade, o templo tá ali. E agora? Bora entrar. Não sei. Ah, eu acho que passa a estrada, passa lá, ó. Será? Consegui, passa. Eu nem tô apertando nada, sabia? Tô só na gravidade mesmo. Chegamos! Ó, chegamos! O templo misterioso. Eita, bati de novo aqui. Novote, tu quer subir no templo com a... Eu vou estacionar bem aqui. Será que nossos carros vão estar aqui quando a gente voltar? Tchau, Novote! Eu tô subindo no templo de carro. Engraçado, tu falou pra mim não fazer isso. Olha o que aquilo tem um balão. Eu não consigo subir aqui, ó. Ih, hi! Teria até aquele meu pula-pula agora. Peraí, o que é isso? Tem um balão de ar quente ali. Esse não é o balão que tava na corrida? Balão? É, tinha um balão, né? Tem um ônibus. Será que tem gente aqui que veio... É, tá fazendo tipo uma excursão aqui? Eu acho que sim. Ei, tá trancado o templo, ó. Já viu? Eita, não acredito. Eu quero entrar. Eu quero entrar também, ó. Olha, tem uma escada lá dentro. Como assim? Eu tô chegando aí. Eu quero tirar essa grade aqui, sei lá. Eu quero tirar. Agora... Eita, é verdade. Como que a gente entra? Já sei, se a gente pegar alguma coisa, um carro, ou vir com tudo e quebrar... Ah, e aquele ônibus? É, aquele ônibus. Ele deve ser indo pra isso. Bora! É verdade. Eu acho que eles deixaram aqui tudo. Ó, tem uma pessoa dentro do balão. Cadê? Tem alguém... Esse balão aqui tá vazio. É um presente! Presente! Cento e qu... Trinta e cinco de dinheiro, eba! Tô com cento e sessenta agora. Por que que tu tá com mais? Ah, porque eu tava com mais. Mas tu comprou o calção, né? Poxa, o meu dinheiro. Mas é porque o calção foi mais... Eu acho que barato. Tá, vamos. Bora! Bora quebrar a porta desse templo agora. Bora entrar com tudo lá. Vai, Novot, acelera. Quebra essa porta. Eu tenho que botar bem reto, bem reto. E vamos com tudo! Ih, não sobe. Não acredito. Pera, tem como sim. Eu vou subir por aqui, ó. Será que não dá? Ah, vai! Ó, deu! Vai! Acelera! Coloca isso aí, não vou subir! Será que esse balão, a gente voa por cima dele? Ó, por aqui dá! Vai! Ah, esse ônibus não tem força. Esse ônibus é ruim. Tchau, vou sair daqui. Novot não sabe dirigir. Vou embora. Eu vou derrubar só mais uma vez. Pera aí. Vai lá, que eu vou subir agora com o meu carro. Uh! Com o meu carro de corrida. Eixe! Eita! Ah, mas não passa aqui. E agora? Tem que ter um jeito da gente entrar nesse templo, porque ele não teria essas escadas pra nada, né? Levanta a grade, eu quero... Abre! Tem que ter alguma ferramenta que eu não posso usar pra entrar aí. O que que será? Bora entrar aqui por volta, ó. Dá um giro nele aqui. Pode ter uma passagem secreta por aqui, em algum lugar. Deixa eu ver só o que esse botão faz aqui. Que botão? Aqui, desse balão. E aí? Será que voa? Ei, eu tô voando! Tá voando? Me ajuda! Novote! Aqui, ó! Novote tá indo embora! Ei, tu vai me deixar aqui sozinho! Vem pra cá! Tô tentando controlar. Não pode! Não vai embora! Não me deixa aqui sozinho! Ei, agora se eu cair, eu tô em nossa direção. Ei, já sei! E se tu colocar em cima do templo, será que lá em cima pode ter um negócio? Eu não sei. Quer que eu tente? Bora, vai! Eu vou me segurar no balão, vai! Vou tentar voar. Vim também tenta controlar. Tem que segurar aqui nessa... Pode voar, vai! Posso? Pode! Eu tô segurando aqui. Peguei! Ah! Uhul! Eu tô indo voando, grudando no balão! Uhul! Você ganhou! A gente tá indo na direção do tempo! É isso! Boa! Aí eu vou pular! Tu quer que eu pouse em cima? Pode ser, pode ser, pode ser! Ah, não tem nada! Eu não acredito! Pronto, aqui, ó! Em cima! Olha, legal! Então a gente pode usar ele, Novote! Aprendeu a voar! Não é possível! Usar pra... A gente pode até usar ele mais tarde pra ir lá na montanha! Novote, eu ainda não quero desistir de invadir esse templo, porque não é possível! Não é... Pode cair aqui atrás! Tem que ter um negócio aqui pra gente abrir isso! Eu acho que tem outra passagem! Será? Isso tá muito misterioso! Eu acho que essa aqui é a entrada principal, entendeu? Ah, é? Peraí! É pra esse que serve o carrinho de... 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 Corrida! Peraí! Vou já pegar meu carrinho! Eu acho que ele vai subir essa escada aqui! Claro que vai! Ele é muito rápido! Vem cá, carrinho! Bora! Cadê o meu? Agora vamos com tudo! Ele tá me atropelando aqui! Bora com tudo agora! Lá vai! Vou pegar o meu agora! Eu vou quebrar essa porta agora! Também quero tentar! Esse templo antigo... Tá rindo da nossa... Ah, não! Não é possível que eu não vou conseguir subir! Tu não consegue subir? Não acredito! Ah, não é possível! Peraí que eu já vou dar um jeito! Lá vai! Eu acho que tem que ser alguma coisa que tenha roda bem grande! O ônibuzinho e esses carrinhos não tem! Bora! Agora eu vou subir por aqui e tentar quebrar essa porta de algum jeito! Agora eu quero saber como é que tu vai passar! Ah, não acredito, pessoal! Como que a gente vai entrar nesse templo? Por aqui não dá, porque as rosas ficam fora! Verdade! Entendeu? E agora? Não acredito que a gente não vai conseguir entrar no templo, pessoal! A gente fez tudo o que a gente fez! A gente se arriscou pra chegar aqui! Verdade! Peraí! Então, peraí! Vamos ter que descobrir! Tem uma tocha aqui! Será que a gente pode pegar essa tocha e colocar fogo? Peguei a tocha! É! Então bota! É porque é madeira! É verdade! Coloquei! Queima! Colocou? Vai! Não, não tá indo! Não tá indo não! Eu tô tentando subir aqui com muita dificuldade! Pega aqui! Bora ver se a gente consegue queimar essa parte aqui! Eu acho que consegue! Deve ter algum jeito aqui! Ó, tem umas coisinhas verdes aqui! Deixa eu pegar a minha tocha também! Eu sou o Homem-Aranha! Eu quero subir! Eu sou o Homem-Aranha! Eu quero entrar! Acho que a gente bota assim, ó! Será? Eu quero entrar! Por favor! Ô, Madeira! Eu quero entrar! Abre essa porta! Tá! Ah, não acontece nada! Vai dar, Novote! Eu tô achando que a gente tá descobrindo um segredo! Coloca aqui! Quero escalar aqui! Vai queimar! E a gente entra! Eu vou te empurrar aqui, vai! Novote, entra aí agora! Empurra! Vê se eu consigo! Vai! Entra! Coloca! Ah, não! Eu não consigo! Entra! Novote! É porque minha cabeça é muito grande! A tua cabeça é muito grande e não entra aqui! Ah, então... Pera aí! Ei! O quê? Ali não tinha um extintor de incêndio? Sei lá! Mas será? Mas muito... Ah, mas é longe, né? É, pera aí! Calma! Essa aqui ainda não tô acreditando que não vai dar certo, pessoal! Abre esse templo! Nossa, eu pulei tão alto aqui! Ó, tá só minha aranha grudada! Eu vou tentar procurar alguma coisa lá embaixo? Bora! Porque não é possível! Pessoal, não é possível que a gente não vai conseguir entrar nisso aqui! Deve ter alguma ferramenta pra quebrar esse portão aí! A gente precisa ter alguma coisa aqui! Abre, portão! Abre! Eu acredito! Abra de sésamo! Tenho que falar a palavra mágica! Abra de sésamo! Sim, salabim! Sim, salabim? É, como é? Abra cadabra! Abra cadabra! Satoshi que serve pra quê, então? Se a gente queimar... O quê que a gente pode queimar? Deve ser... Ah, eu tava vendo ali pra você queira o balão! Não tem nenhum botão aí, Novote! Secreto! Eu acho que tem outra entrada! A gente podia dar uma volta aqui no... Tem uma coisa ali, ó! Tem uma coisa ali! Eu tô vendo! Onde? Aqui, ó! É tipo uma pontezinha! Deixa eu pegar esse carro! Deixa eu ir contigo! Eu posso ir aí? Pode, vem! Deixa eu me segurar! Porque não tem lugar pra você sentar! Bora! Isso! Pronto! Vamos lá! Aqui a gente vai... Vai devagar! Porque eu tô aqui seguro! O que que é isso? É uma escada! Mas pode ter algum botão lá! Solta a minha cabeça! Eu tirei, ó! Bora ver! O que que é isso? Olha! Tem uma coisa lá embaixo! Eita! O que que é? Será que é um botão... Uma alavanca que abre o portão? Ah, não! Não tem nada demais aqui! Tem sim! Pode ter alguma coisa escondida na floresta! Aqui é uma cachoeira? É uma cachoeira! Poxa! Ó, uma praia! Praia secreta! Mas eu acho que tem algum item que a gente precisa! É isso! É muito estranho! Porque não é possível que não ia ter uma... Uma... Como é que fala? Uma... Um alicate que a gente precisa, será? Ou então... O que que a gente já encontrou aqui? Esse balão... Ou um serrote também! Um serrote, pode ser! Tudo... Aquela tocha ali é muito misteriosa pra estar lá, né? Mas eu acho que a gente precisa de outra coisa pra aumentar o fogo, né? Aquele negócio de gás hélio pra explodir... É aquele cilindro! Será, Novote, que vai? Acho que não! Pode ser! Não acredito! Poxa, pessoal! A gente... Ih, começou a chover! Será que... Chovendo... Muda alguma coisa? Vai abrir agora, eu tô sentindo! Eu tô subindo! Será que... Nossa, que susto! Eu pensei que eu tinha conseguido abrir isso aqui! Levanta, 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 levanta! Bora, força, força! Eu vou pela escada! Abre, templo! Abre! Abre, tiscesa! A tocha veio descendo a escada! Rolando! Por favor, templo, acredita em mim! Eu acredito em você! Peraí... Eu quero entrar, poxa! Eu quero pegar o tesouro que tem dentro! Deve ter muito dinheiro aqui! Com certeza, pra estar se protegido! Tem alguma coisa aí valiosa! Já pensou? A gente consegue... Eu acho que esse tesouro é muito valioso! A gente vende ele e compra a nossa casa! É verdade, nossa casa! Calma! Pode ter alguma coisa aqui desse lado, ó! Pessoal, vamos pedir assim! Se vocês têm alguma sugestão de como a gente entra nesse templo, comenta aí nos comentários! Porque a gente não tem ideia! A gente pode voltar em outro vídeo! Porque ele tá muito trancado aqui! Essa coisa não abre de jeito nenhum! Eu também acho! Vocês, por favor, ajudem a gente! Ajuda! Eu quero entrar nesse templo! Cadê nosso balão? E agora? Não foi? Vale a pena a gente ir lá no aeroporto, pegar um avião e pegar o balão! Porque o avião basicamente faz a mesma coisa, né? Voa! Eu não acredito que o Novot fez isso! A gente vai ter que sair daqui do templo de mãos abanando! Eu acredito! Eu preciso que eu ia ficar rico! A gente ia voltar com uma casa nova? Vamos embora! Bora! De ônibus ou de carro de corrida? Mas a gente voltará! Templo, aguarde! Com certeza! E balão, aguarde também! Que a gente vem te buscar! Eu vou aqui de ônibus, tá? Tá! Vou pegar meu carro de corrida! Que eu não sei mais onde é que tá! Que eu fiquei tão triste agora de ter explorado esse templo e não ter encontrado nada! Ah, deixa eu ir lá em cima! Tô encontrando uma coisa secreta aqui! O quê? Tem uma coisa brilhando aqui no coisa! Tô te seguindo! Tá, vai! Não vou mais! Vai não! Me dá uma carona! Quero sair daqui! Vamos seguir, continuar, né? A estrada, porque... Pra onde é que a gente veio mesmo? A gente veio por aqui, ó! A gente tava passando! Tá, vai! Eu posso levar a tocha de... Peraí, calma! Eu vou levar pra buscar a tocha de... Pra eu decorar na nossa casa! Tá ali, ó! Lá no chão! Essa tocha é secreta! Vou pegar ela! E é mágica, porque tá chovendo e ela não apaga! Aham! Né? Templo! Eu voltarei! Eu voltarei! Deixa eu pegar minha tochazinha e vamos embora! O que será que a gente vai encontrar na frente, hein? Não sei! Essa floresta aqui tá muito estranha! O que é isso aqui? Ah, tá! É um ponto de ônibus aí! Eu sentei no ponto de ônibus! É muito estranho! É um ponto de ônibus nesse... Verdade! Nesse tempo! Aham! Que é uma coisa tão antiga, né? Bora! Vou levar! Entra aí no ônibus e se segura! Será que eu tô com a tocha na mão? Acho que tá! Não! Ela sumiu, foi? Sumiu quando eu entrei, mas tudo bem! E aí, qual? Eu não sei! É pra cima! Pra cima! Vai subir na montanha! Pra gente chegar no lugar secreto! Algum lugar! A gente desceu e tá subindo de novo! É, agora a gente tem que chegar lá naquela parte pra gente pegar alguma coisa que voa! Porque a gente já ganhou quanto? 35 no episódio de hoje! Eu tô com 105, tá com 165! A gente precisa juntar 700 pra comprar essa casa! É, pelo menos eu acho! 300 e besteirinha! Bora! Simbora! Vamos seguindo viagem! Andando pela floresta! Olha que uma cachoeira! A gente passou por essa ponte! Cuide! No vote! Cuidado! A gente passou por essa ponte ou não? Não! Não, é outro caminho! A gente passou naquela ponte que era, tipo assim, que balança, sabe? Ah, sim! Verdade, verdade! Bora, pessoal! Vamos ver o que vai ter aqui! Olha! Outro templo! O que é isso? É o templo, será? É o mesmo templo ou outro templo? Talvez! Será que é o templo que a gente vai conseguir entrar? Talvez! Eita, no vote! Bora, bora, bora! Agora vai dar certo! Bora, bora! Bora descer, bora descer! Vamos, vamos, vamos! Bora que eu quero chegar lá primeiro que tu! Eita, esse templo aqui! Será que é o mesmo? Não, né? Não, porque não tinha essa montanha assim! Verdade! Eita, eita, eu tô escorregando! E eu tô subindo! Vai pela vegetação! Tô indo! Eita, é o templo novo! Eu não consigo subir! Peraí! Ai! Ai! Quase! 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 Bora! Eu tô caindo, tô escorregando! Eu tô escorregando também! Será que tem que ir pelo outro lado? É, talvez! Bora ver! Esse aqui é todo coberto! Eu acho que esse aqui é um templo antigo! Bora ver! Aquele lá é novo! Esse aqui que é o verdadeiro templo secreto! Cadê? Tu tá onde? Subindo! Ah, por aqui eu tenho! Tem uma estrada que passa bem na frente, ó! Tá aqui! Ah, esse aqui é outro! É outro! Olha a frente dele aqui, ó! Beleza! Olha, é verdade! Tá aberto! Isso aqui! Tá aberto! Oba! Uhul! Bora lá! Tô entrando! Tem um presente! 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 Tem! Eba! Aê! Quanto? 95! Eita, galera! Tamo muito rico! Olha isso! Melhor! A gente não conseguiu entrar naquele, mas a gente pegou esse novo templo aqui! Que é melhor esse aqui! Gostei mais desse! Aqui tem muitos templos, pessoal! Muito tempo! Será que tem mais? Pode ter! O nosso ônibus tá ali! Bora seguir viagem! Bora seguir viagem! Bora, bora, bora! Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo! Mas vamos aqui! Pronto! Pode seguir! Tá seguro aí? Segue, motorista! Mas agora tu tá... Olha, aqui é a entrada do templo, né? Essa aqui é a entrada? Eu vou pra aqui, é? Vai pra essa que sobe, pra gente ver! Essa aqui, né? É, porque vai que tem outro templo com mais dinheiro pra gente pegar e comprar a nossa casa, pode ser! Eu acho que a gente ainda vai encontrar o item que a gente precisa pra poder... Ah, não! Mas aqui vai da onde? Ah, no templo, ó! Né? Naquele lá primeiro? Não! Não, vai! Segue aí! É muito estreito! É capaz do ônibus não passar mais! Eita! Não vou te dar uma mata fechada! Vai dar sim, vai dar sim! Esse aqui é aquele, né? Pode ir! Ah, eu? Não, aí desce aí, vai! Sei lá! Pera aí, vamos ver aqui! Eu vou avistar... Vamos pela mata? Eu vou avistar aqui, ó! Porque tá muito alto essa montanha! Ó, eu tô passando pela vegetação! Também tô! Será que a gente pode... Tem uma estrada... Ih! O que foi? O que aconteceu? Vou cair! Vou cair! Ih, tem uma cachoeira! Agora eu tenho que sair do ônibus sem cair! Pera aí! Novote, achei um monte de... Novote, achei um monte de templo! Cadê? Aqui, olha ali! Aqueles pequenos templos pequenos, tá vendo? Ah! Ah, bora cair! Eu caí! Caí também! Eu não posso cair na água! Não! Cai, cai, volta! Aí! Como é que a gente vai chegar do outro lado? Tem um barquinho ali! Tem um monte mesmo, ó! E agora? Como que a gente faz pra navegar? Não acredito que a gente não vai poder passar! Não, tem uma maneira! Sempre tem! Como é que a gente vai fazer? O barco tá do outro lado! Ele tinha que estar aqui! Mas deve ter alguma maneira de ir pra lá! Ou o balão era ótimo, né? Novote, será que o rio é bem raso? Eu posso ir? Acho que ir rapidinho, né? Eu vou tentar correr! Fica... Tu tá me olhando? Não! Onde é que tu tá? Eu tô aqui perto do lago! Eu vou tentar atravessar! Se não der, a gente volta! Vai! Vai, atravessa! Vai, tenta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, tô te vendo agora! Deu, deu, deu! Consegui! Consegui, consegui! Vamos embora! Beleza, então... Doido! Doido! A gente não pode ficar muito tempo, né? É! Cadê tu? Ah, tá, veio! Bora lá! Agora vamos explorar esses templos secretos! São templos pequenos! Eu acho que esses pequenos que tem... O que é isso aqui? O que é isso? Uma tédia... Olha! Gira aí, Novote! Gira! Gira! De girar! Não gira! Não gira direito isso! Ai! Eu fiquei preso agora! Socorro! Socorro! Eu tô preso! Tá preso? Eu tô preso aqui! É uma armadilha, será? Socorro! Me solta! E agora? O que é que eu faço? Pera aí! Deixa eu te puxar! Me puxa! Me puxa! Me tira daqui! Eu tô preso! Eu caí na armadilha do tempo! Eu vou ficar preso agora! Calma! Vai dar certo! Eu vou conseguir! Me puxa! Vem! Pera aí! Ó, eu tô te estirando! Vem! Vai, vai! Me puxa! Isso! Tô quase! 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 Levanta! Eu acho que eu vou ficar preso também, será? Não, não vai não! Se tu for, eu te tiro! É porque esse aí é mais estreito que tu ficou! Mais afetado! Por que que eu fui cair nisso, galera? Se bem que a gente veio com tanto medo de pensar! Tem muitas armadilhas e eu fui logo cair nessa! Eu não acredito! E olha, ele tá aberto ali, ó! Ó, vou sair! Me solta agora! Me solta! Me solta! Agora eu vou sair! Pula! 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 Saí! Saí! Beleza! Deu certo! Pronto! Bora, bora, bora! Bora que corre! Sai! Cuidado! Não cai nenhuma armadilha aí! Deve ter um presente aqui! Será? Não! Vazio! Ah, não! Vazio! Acho que tem alguns que são falsos! Só pra enganar a gente! Eu vou levar essa tocha pra clarear! Mas tá tudo claro! Mas vai que tem... Olha, tem outro ali, ó! É, tem vários! São três! Então bora! Bora! Vamos ver quem vai achar! Se tiver dois, tu vai em um e eu vou em outro! Tá! Então tu vai nesse mais baixo aí? Tá, vou entrar nesse! Eu vou lá naquele mais alto! Vamos ver! Pô, Vud, se tem um presente aí! Vazio! Ah, não acredito! Será que esse é o mesmo? Não, porque esse aqui é bem pequenininho! Não, é esse que eu tô indo aqui! Ah, não, não! Acho que não! Será? Ah, não tem nada! Ixi, então... Pera aí! Tinha quantos templos aqui? Ó, com esse... Olha onde nosso ônibus tá! Lá em cima! Ah, foi... A gente caiu lá de cima, né? E agora? A gente vai ter que ir de barco! Bora pegar! Então pronto! A gente explorou aqui qualquer coisa! Se o pessoal deu uma dica pra gente... É... Explorar aquele grandão! É só a gente tentar abrir! E olha! A gente vai... Bora pegar esse barquinho e fugir daqui! Porque eu já tô ficando com medo! Tô indo! Caiu numa armadilha! E agora eu não sei o que pode acontecer! A gente conseguiu... É... Entrar em um monte, né? De tempos! É, exploramos o monte! Agora, bora sair logo dessa ilha que eu já tô ficando com medo! Pronto! Olha! Vai guiando aí, não pode! Aqui é bom que eu vou seguro, né? Não preciso ficar me preocupando com... Eita, eita, eita! Calma! Eu sigo pra cá, pra frente? É pra cá? É, pra frente, eu acho! Ó, se tu avistar o... Talvez a gente encontre! Eu acho que eu vi ali um! Aquele ali! É um! Para aí! Para aí! É um templo! Aqui é um! Olha! Mais templos aqui, pessoal! Eu vi tipo uma casa aqui, que é isso? Aqui, Novot! Uma casa? Onde? Ah não, é um templo mesmo! Outro templo pequeno! Eu acho que tem... Alguma coisa! Bora ver, bora ver, bora ver! Ó, por favor, um presente! Não! Vazio! Ah, não! O que é isso aqui? Ah não! É a luz! É a luz do sol! Bora ver outro aqui! Onde tem um, tem outro! Tem outro ali, ó! Tem três aqui! Será que é o mesmo ou não? Acho que não, porque a gente andou um pouco! É, a gente andou de barco, né? Eles são muito parecidos, né? Aqui! Tcharam! Nada! Ah, mas pode ter atrás dele também! Ah, tem alguma coisa! Eu vou chorar! Não tem nada aqui! Ah, não! Não tem nada, não! Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui pode ter! Esse aqui pode ter! Esse tem, eu acredito! Acredita! Vai ter, vai ter, vai ter! E... Tcharam! Vazio, vazio! Ah, poxa! Novote, mas a gente pegou 35, não sei! 35? É, não foi quanto? 95? Não, 95! É, tá bom demais! Então bora pegar nosso barquinho e seguir rio acima! Cadê ele? Agora onde ele tá? Eu acho que tá pra cá, vem cá, ó! Subindo aí? Ele tá pra cá, pessoal! A nossa exploração foi muito proveitosa! A gente achou 35 no balão, mais 95 no outro templo! Tá bom demais! Ixi, cadê? Ai, não é aqui não! Cadê? Dá pra não cair! Não é aqui não! Cadê? Onde que foi? Eu acho que é pra cá, já sei! Vem lá, lembrei! Aonde? Isso aí, aqui! Tá me vendo? Pra cá, ó! Descendo aqui! Ai, ai, ai! Não é aí não, Novote? É! Era num riozinho pequenininho! Ah, é verdade, ali já é a praia, né? É verdade, cadê esse... Será que esse lugar, essa ilha mágica que muda de lugar? Achei! Achou? Eu acho! Não, não é aqui... Era aqui? Cadê? Era aqui! Uai! Será que ele some? Não, aqui é a cachoeira, bora seguir aqui não! Ih, eu caí! Não acredito! Caiu! Eu não consigo subir! E agora, Novote, volta! Me ajuda! Volta! Eu não acredito! Deixa eu te puxar! Ah, não! Não sei! E agora, tu voltou pra onde? Eu vou ter que ir pro ônibus! Pessoal, voltamos aqui! Olha, tá tudo aqui! Vamos fugir de balão! Tudo se regenerou! Vamos fugir de balão, então! Bora! Tu controla agora, tá? Eu não sei como é que faz! É segurar nisso? É! Como é que faz pra ir pra frente? Agora descobre aí! Eita! Ai, tá descendo! Não, tem que segurar direto! Tá, mas aí como é que faz pra mover? O que é que eu controla? Então deixa aí! Tá, pode ser, vai! Pronto! Opa! Pra onde que a gente vai? Bora aí! Bora seguir! Caminho, aí se eu olhar alguma coisa aqui de cima estranha, a gente pode perceber! Olha esse templo, é o maiozão! Tenho certeza que tem alguma coisa valiosa dentro dele! É verdade, pessoal, não pode estar assim só de coisa, se os outros tem coisa também, né? Olha ali os outros, ó, os menores! Olha o nosso barco onde tá, tá vendo? Aonde? Ali, ó! Ah, verdade! E aí, a gente vai de barco ou de balão? Acho que de balão é melhor, né? E olha o nosso ônibus, aquele... Olha o ônibus tá lá também, aquele... Então bora de balão mesmo, já é melhor que tem como a gente sair! Bora pra cidade! Bora, eu acho que é naquela direção ali, tô vendo! O que é aquilo ali? É um caminhão? Do outro lado da praia é um caminhão? O que é aquilo? Ah não, é um... Sei lá o que é aquilo ali! Não, não, é um caminhão não, é tipo um deck, não, né? É, sei lá! É uma casinha de praia! É alguma coisa de salvar vidas, né? Aham! É, casa de praia, eu acho que é isso! Então, ó, depois dessa exploração muito maluca, a gente só vai voltar... Vai pra onde tem um guarda-roupa pra gente usar a nossa roupa de... Deve ter com certeza capacete! Procura assim, onde tiver um guarda-roupa aí pra gente trocar de roupa e finalizar com a roupa nova que a gente ganhou na corrida, né? Sabe onde tinha? Numa casa que a gente invadiu, entre aspas, né? Tem vários, vários... Eu já percebi que tem vários guarda-roupas aqui nessa cidade, então é só... Quando eu avistar um, pode achar que a gente vai. E pessoal, se vocês querem, lembrando novamente, se vocês querem que a gente explore agora a montanha gelada, comenta aí nos comentários que vai ter exploração também como esse, que foi bem da hora, a gente encontrou muita coisa aqui, né? É mesmo! E eu tô muito ansioso pra ir lá, né? Eita, tamo chegando na cidade, finalmente! Tchau, Ilha Secreta! Eu acho que eu já posso descer, né? Até algum dia! Pode, acho que pode! Vai descer do céu do céu do céu do céu! Só saltar aí! A gente tá caindo do nada no voo! A gente vai cair na praia ainda! Não, na cidade! Pera aí, deixa eu... Como é que eu peguei? Se a gente se jogar... Peguei! Uhul! Controla um pouco aí! Isso aqui é tipo um cilindro, né? É pra do gás, né? É, cilindro de gás pra poder pegar... Por que ele tá descendo? Tá descendo! Tá Vamos fazer mais peso Vamos ficar pulando Pula Pra descer mais rápido Pula Ai Cuidado Ai Não pode Eu caí Cuidado Eu caí no balão Eita Queria um paraquedas Nossa, caí certinho Cadê o balão? Cadê o balão? Tá vindo alguma coisa? O balão fugiu Tá lá em cima Ele tá muito alto A gente demora muito Eu não tô vendo Será que eu posso entrar nessa casa aqui? Tem que ver Ah, guarda-roupa achei Guarda-roupa já achei Achou já? Nessa casa bem que tá pertinho Tem dois Ah, então ótimo Então bora Abre aqui Tô entrando aí A porta tá trancada Abre Pela janela Eu tô virando um homem-aranha Grudando na parede Ah, pelos fundos Pelos fundos Gruda Ah, bora Bora, bora, bora Tem alguma entrada Sempre tem Aqui é janela Tem muitos guarda-roupas aqui Aqui, ó Tá trancada Não Peraí, esse aqui a gente pode entrar Nessa aqui Abre Também não Tem muito guarda-roupa aí, né? Nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui A gente pode entrar agora Por favor, deixa eu só usar o guarda-roupa Abre a porta Tá trancada também Ela dá frente Foi uma parecida com essa que a gente entrou Foi Olha, achei um cilindro de gás hélio Daquele Deixa eu abrir a porta Ah, eu acho que a gente tem que pegar na maçaneta certinho, né? Ah, é? Abriu? Conseguiu? Não Não acredito que a gente tem tanta porta com guarda-roupa aqui Peraí Já sei Tive uma ideia Uma ideia de boneco de massa aqui, ó Pessoal, olha isso aqui Vou tentar fazer Quer ver? O que que eu tô fazendo? Pego o carro E vou bater na porta Será que dá certo? Tem que dar Abre a porta agora! Vai! Oh, não acredito E será que aquela casa que a gente conseguia entrar era a nossa casa? Vai! Será? Olha o trem O trem tá passando aí Eu vou tentar entrar Ah, já sei Achei uma casa amarela Que casa amarela? Que eu acho que a gente entrou numa casa amarela Foi? Então bora Tô indo, tô te seguindo Ah, Novote, é verdade Tem até um balanço Quer dizer, um escorregador Deixa eu ver se essa aqui Ah não, mas ela tem cara de que não dá pra entrar Novote, essas casas aqui estão tudo com dinheiro Ah, pra comprar Onde que olha? Qual o preço dela? É na placa, eu acho Essa aqui é quanto? 850? Muito caro, eu e Ah, aqui eu não consigo entrar Poxa Essa outra casinha Nossa, eu quero comprar minha casa logo Eu tô tentando aqui entrar em todas 750 É tudo esse preço 750, 850 Mas tudo bem O bom é que a gente pode escolher é A casa maior, né? Pelo mesmo valor Verdade Verdade Então pera Eu acho que eu achei a casa Achou Achei Boa, tô indo, tô indo, tô indo Me espera Ah, eu acho que é a casa tipo da nossa mãe É? É, porque tem uma pessoa dentro Ah, então bora Eu tô voltando pra casa, mãe Depois de uma exploração Olha, eu lembrei da cor Que era amarela Não, é verdade É onde a gente começou no primeiro episódio Porque tinha até o quê? Ah, é verdade Ó, da gelatina Da gelatina, lembra? Ah, eu entendi É tipo assim, a casa da nossa mãe A gente tá trabalhando pra comprar a nossa própria casa, entendeu? Ah, entendi Opa, mãe Cheguei Ela tá falando pra gente sair e procurar emprego Mas hoje a gente já procurou tanto emprego Deixa eu só É, você comeu alguma coisa na geladeira? Eita, baguncei Ah, peguei o presente Vamos lá brigar Achei 35 aqui, Novote Vem, mais 35 de dinheiro Onde? Aqui, ó Não tem pra mim Tem aí, ó Entra nesse quarto que tem Ê, achei também Uma guitarra O sofá E o guarda-roupa Aqui, vou trocar de roupa agora Você tá usando? Ó, eu tô trocando Ó Uhul Vai, deixa que eu vou trocar também Peraí Pronto Pronto? Deixa eu te ver Olha Tô precisando de um power hand Cadê? Olha aí Verdade, eu também quero Será que dá pra usar de outra cor? Ou espero que seja de outra cor, né? Ah, igualzinha Ó Então, bora Eu vou mudar uma coisa, então Deixa eu ver Ah, eu acho que esses móveis precisam de Pronto, vou ficar com mais Pronto, Novote Tá aí Ó Tô vendo Pronto Pessoal, depois dessa exploração maluca A gente finaliza aqui na nossa casa E olha o balão ali na janela Tá vendo? Nosso balão? Ali, ó Tá vendo? Cadê? Ali, ó Naquela casa ali Ah, é verdade Ó, ainda tá ali Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, Novote Tchau 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 Tchau